Saímos de Pão Jesus do Itababuano, a próxima cidade agora aqui é São José do Dilbar, tinha uma prata lá atrás do Crevo, falando que faltava 21 km. Aqui o asfalto, diferente do estado de Minas Gerais, até aqui está o tapetinho, asfalto top, pista boa para andar, para o Patrícia passar para frente aqui para poder sair nas filmagens aí. Essa pista aqui estou passando pela segunda vez nela, a primeira vez que eu passei nessa pista foi quando eu fui buscar a minha Shadow. Eu busquei essa moto lá em Nova Friburgo e passo por aqui. Hoje ela está se notando a estrada de onde ela veio. Essa Shadow aqui é a primeira moto que eu pego, que eu fico mais de um ano. No caso da Rayabusa que eu peguei, eu tive que ter ficado aí próximo a um ano com ela. Aí eu troquei na Big Trail, na base da BMW. Quando eu peguei a Big Trail, eu tive que ter ficado em mais ou menos um ano com ela também. Eu tive que ter ficado em um ano, eu troquei na Shadow. E a Shadow, peguei e fiquei com ela. Aí é aquele lance. Do gostar versus praticidade. Questão de praticidade. O Big Trail não tem nenhuma aparação. Mas gosto do estilo custom. E não é à toa que peguei e estou com ela até hoje. E não pretendo sair. Se caso sair, pode ser para outro modelo de custom. Não para outro estilo de moto. Mas o bom da moto da Shadow, que é a moto que eu tenho. Questão de manutenção, baixíssimo. Praticamente quase não dá. Você vai andar com a moto aí, tendo a revisão básica, troca de ônibus, partilha. Se você fizer o básico, está tranquilo. E as revisões básicas dessa moto são baratas. Aqui usa o ônibus 20W50, mineral. Você acha aí, 18, 17 reais por litro. Tamborbil, se não me engano, sai 17 reais por litro. Aqui usa aproximadamente 2,5 litros. Então a troca do filtro. 2,5 litros, 2,6 litros. Filtro de ônibus dessa moto. Você acha aí a partir de 15, 12 reais na internet. Você vai precisar um filtro na JKN, vai em 60 pontos. A partir de freio, na casa aí dos seus 40 reais que você acha aí, 30 e poucos reais. E é uma moto bem robusta. É assim que chegar novamente lá em São José de Umbá. São Tampão de Umbá, que eu troco o nome aí. Aí faço uma longa filmagem aí. Pra não ficar o vídeo muito longo também. Valeu! É, me pegou a parte do susto ali agora. Chegando aí em São José de Umbá. Agora aqui é... Achar a prefeitura. Que comece... A assada. Mas pelo visto aqui tá meio longe do centro ainda. Espera que a prefeitura fique... Logo aqui na chegada. Fique muito lá pra dentro pra... Render a viagem. Logo depois a próxima cidade aqui é Santa Antônia de Pádua. Que deve dar aí uns... 60 km até lá. Vou levantar pra você. Ó, bom dia. Ó, a prefeitura é onde aqui? Aquele saludo vai também lá. Essa primeira... Hoje é segunda não. Não, só pra tirar uma foto na frente lá só. Ah, tá. Você pode, ó. A esquerda vai subir. Ah, tá. Bom? Show de bola. Essa ruazinha aqui então. Não posso subir lá também? Ah, lá pra fazer a foto que tá aqui, ó. Ah, beleza, tá. Tá, bom. Você tá com a mão do lenchinho, você tá com a esquerda. Show de bola. Valeu. Subir aqui e pegar a esquerda. Não deve ser aqui. Ah, tá. Chegamos aí em mais uma prefeitura. São José de Ubar. Rio de Janeiro. E tá aí. E tá aí.